E agora, uma dica pra quem vai passar o fim de semana em Blumenau. Amanhã, você pode almoçar com a sua família no Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica na Rua Sete de Setembro, aqui na cidade. Pois é, é uma oportunidade de conhecer o trabalho dos socorristas e ainda ajudar uma entidade que salva vidas, a Associação dos Bombeiros Comunitários. A repórter Jamile Cardoso tem os detalhes da segunda pastelada. Olha, vai ser um almoço muito especial aqui na sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Vai ter toda uma estrutura de bar, exposição de materiais dos bombeiros e também parquinho para as crianças. Eu vou conversar agora com o presidente da Associação dos Bombeiros Comunitários de Blumenau. Dickman, tudo preparado então pra essa pastelada, pra segunda edição desse evento, que já está se tornando tradicional em Blumenau? Sim, Jamile, está tudo certo, tudo pronto pra ir nesse próximo sábado, né? Receber a comunidade de Blumenau pra nossa pastelada. No ano passado vocês tiveram um retorno bastante positivo, né? Como é que vocês esperam pra esse ano? Então, ano passado a gente chegou a vender 4 mil pastéis, né? Esse ano a gente já, antecipadamente, a gente já tem esses 4 mil pastéis vendidos, então a gente espera que o resultado seja melhor do que o do ano passado. Qual o horário de atendimento e o que o público vai encontrar aqui pra saborear então? Então, a gente vai abrir a pastelada às 11 horas da manhã até às 15 horas da tarde, né? A gente vai ter um bar, né? Vamos ter música ao vivo, a gente vai ter um parquinho pras crianças, que a criança doando um brinquedo em bom estado não precisa pagar o passaporte do parque. Uma exposição de materiais e tá aqui dentro do ambiente do quartel, né? É um evento pra família inteira e uma oportunidade pra conhecer também um pouquinho mais o trabalho de vocês. Isso, exatamente essa é a ideia, né? Além de ajudar a associação, né? Dos bombeiros comunitários, o pessoal pode vir aqui e conviver um pouco com a gente, ver como é que é o nosso dia a dia. Com a venda dos pastéis no ano passado, o que vocês puderam investir na associação? Então, ano passado, com o resultado, a gente conseguiu adquirir 30 capacetes, né? A gente reformou 30 capacetes, a gente adquiriu balaclavas pros bombeiros comunitários, seguro de vida pros bombeiros comunitários, né? E colete de socorrista também. Quer dizer que a comunidade pode e deve participar, até porque o preço do pastel tá acessível pra todo mundo, né? É, exatamente. A gente conta com o apoio de todos, né? Até pra quem quiser vir aqui, a gente tem o estacionamento aqui no hipermercado, aqui próximo, totalmente liberado, né? Pra deixar o seu carro tranquilamente. O pastel, a gente tá com um ticket combo a 10 reais, que vale em 3 pastéis até na sexta-feira, com pontos de venda antecipados, que pode consultar lá no Facebook da associação, né? E aí, no dia, só o pastel a 4 reais, né? Mas o preço tá bem acessível. Obrigado pelas informações. Sucesso nesse evento. Fica a dica, então. Se você ainda não sabe onde você vai almoçar neste sábado, vem aqui para a sede do 3º Batalhão dos Bombeiros Militares pra ajudar os bombeiros comunitários de Blumenau.